salve meu povo cheiroso tudo bem com vocês é vim mostrar pra vocês né algumas aquisições que eu fiz nos últimos tempos cheirosos que eu estou testando tudo para trazer resenha né muita coisa bacana coisas de vários preços tudo coisa assim muito funcional no meu dia a dia tá você que tá chegando aqui agora eu sou a alane amo perfumaria amo cuidado óleos hidratantes cheiros né para minha terapia e se você se identifica com esse tipo de conteúdo fica meu convite para você se inscrever aqui no canal deixar o joinha nesse vídeo e comentar aqui quais foram suas últimas aquisições qual é aquele produtinho que você me recomenda que não está aqui nesse vídeo vem eu vou começar eu vou até passar ele aqui com vocês gente o olhinho extraordinário da eu serve que maravilha ele é um item de farmácia que eu recomendo para todas todo tipo de cabelo esse olhinho é bem-vindo né ainda mais se o seu cabelo é tiver química se o seu cabelo for um cabelo que tá exposto a secador chapinha se seu cabelo for cacheado ressecado assim como é o meu já vem tá gente meu cabelo é eu tenho uma rotina de cuidados com ele assim leve mas eu sempre uso muito óleo porque é natural dos meus meus fios quererem ficar ressecadinhos tá então eu adoro esse olho aqui e tem um outro que eu vou indicar para você só eu vou até pausar o vídeo porque eu esqueci de pegar ele eu voltei gente porque eu não podia deixar de recomendar para vocês é o olhinho da farmáx esse que é o de aloe vera aqui tem ele de cenoura eu comprei dois né aí eu extrai um pouco para mim e dei o vidrinho para minha mãe eu aprendi com a minha mãe usar esses olhos no cabelo gente pasmem o resultado é maravilhoso eu uso para umectação eu uso como finalização eu uso como pré-shampoo esse olhinho aqui ó perfeito conheçam gente sério ele é baratinho às vezes você não vai dar nada por ele mas ó é um produto que eu comprei não tem muito tempo eu realmente uso e indico para todo tipo de cabelo tá então tem da opção mais baratinha ao investimento um pouco maior né que esse aqui tá em torno de uns sete e esse aqui uns 40 tá bom passando eu quero falar com vocês de é antitranspirante vou eu trouxe um que eu tô apaixonada gente eu não sei o que aconteceu com o organismo que eu não tava dando certo com mais nenhum nenhum dos que eu tinha que tava dando certo para mim aí eu resolvi testar o Giovanna uma baby blue a luz tá bem forte não vai dar para ver mas é o azulzinho é o blue aquele cheirinho de neném mais perfeito gente segura o dia inteiro não deixa vazar o dor ele é antiperspirante na verdade me desculpa o erro então assim ele é aquele que te permite suar tá às vezes pode molhar um pouquinho as axilas mas ele não deixa vazar o dor e assim é o dia inteiro te protegendo tá gente ele é muito bom gostei demais aproveitando aí Giovanna baby olha quem veio comigo para casa o Giovanna baby blank vanilla é um body splash aí da Giovanna baby docinho gente é bom demais ele é bem docinho e bem atalcado muito muito gostoso mesmo eu tenho usado demais até no calor é essa coisa do calor gente tem que ter uns docinhos também porque quem é formiga vai ficar órfão não vai né eu mesmo não vou então eu uso mais leve mesmo para não incomodar ah vale isso né hello kids mac esse já saiu uma resenha dele aqui no canal gente esse cheirinho é bom também viu hum ele é um docinho assim tão gostosinho tão frutadinho de chiclete bom demais ver o vídeo aí completinho sobre ele tá você vai curtir aproveitando falando de splashes esses aqui eu já comprei na shopee tá ai ai porque só na shopee que eu acho nas farmácias aqui eu nunca vi dessa marca infelizmente porque eu tô apreciando muito é tudo de bom que ela tem a oferecer que é o o hello kids também é dessa marca que é cia da natureza ó eu adquiri o milena kids e a colônia bebezinho deles gente virou meus perfumes de dormir que eu tomo um banho e borrifo pelo quarto pela cama borrifo na minha pele e me sinto assim muito muito bem esse aqui é bem docinho o milena e esse que é um cheirinho de neném muito 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 bom a aproveitando de splash que eu já falo de hidratante falo dessa dessa dupla é um kit que eu comprei a gente eu só pude comprar depois que passou a promoção na natura né então eu comprei pela shopee que foi o famoso ameixa e flor de baunilha aquele cheiro floral frutal gourmand delicioso eu já tenho o óleo desse kit eu já amo esse cheiro ele vai na vibe do perfume importado só que esse aqui consegue ser muito gostoso porque ele traz uma certa polaridade que o nosso clima pede né um cheirinho um pouco mais refrescante do que o próprio importado que é o good girl gente bom bom passado e nossa história da luz aqui e a natura ela arrasa os body splash da natura grudam horas e os hidratantes da natura hidratam muito a pele falando de hidratante veio para mim o hidratante dove tradicional tá eu achei que ele teria o cheiro do sabonete gente mas não tem não é bem leve o cheiro dele tô gostando muito ele chegou a pouco tempo não vai dar para ver mas ele já tá bem aqui ó gente bom ele já tá bem aqui muito 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 bom o que mais que eu não mostrei aqui pra vocês eu comprei isso aqui gente que é o talquinho da granado que delícia ele tem o cheirinho do sabonete tradicional amarelinho e ele serve como perfumação e também serve para tipo assim você não transpirar eu gosto muito de passar ele quando eu tô em casa e não quero passar nada assim é do gênero antitranspirante antiperspirante eu uso ele é muito muito bom a falando em não transpirar tem mais um antitranspirante que eu quero recomendar para você conhecer porque é o tipo de produto que às vezes você passa óleo e não dá nada e ele é muito bom e é esse aqui da nívea gente pensa uma coisa bacana isso aqui é aquela modalidade de desodorante antitranspirante bem antiga tá vendo que assim que aplica eu lembro que era muito utilizado essa modalidade de antitranspirante quando eu era criança e aí gente qualquer é o bacana dele às vezes você tá no lugar que você quer retocar o antitranspirante e por exemplo um desse aqui não rola porque fica molhado né o nívea você borrifa ali um pouco ele seca muito rápido e ele tem uma proposta antibacteriana ele perfuma ele deixa a axila assim protegida eu achei bem legal e falando em nívea reposição do meu amado é o nívea latinha já chegou aqui já vai para uso gente eu amo então eu hidrato meu rosto praticamente todos os dias com ele é meu creme de hidratação oficial eu vario ele com outros produtos né para a pele receber outros estímulos mas esse que é o meu oficial falando em produtos né eu comprei também o serum thai da salon line esse que é um ácido glicólico né que aí tem dias que eu uso ácido né para clarear e fazer aquela esfoliação química muito muito bom e não pode faltar um hidratante para os lábios esse aqui ele é da marca chanel né chandel e é tipo uma montanha de cacau sabe se você vê dessa marca ele vermelhinho pode comprar gente que deixa uma corzinha na boca assim perfeita tá então é isso meus amores é essas foram minhas aquisições de farmácia de shopping assim que aconteceu nesses últimos dias e me conta aí quais que foram as suas bom beijo